Olá, sejam bem-vindos ao canal Superata Gourmet. Desta vez, a receita é de uma torta de chocolate. Uma torta base de chocolate. A partir dela, você vai saborizar com o que você quiser. Ela é básica, serve para todos os sabores de recheio, certo? Vamos lá, vai precisar de uma tigela. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de cacau em pó. E meia xícara de chá de açúcar refinado. Você vai pôr de 180 a 200 gramas de manteiga. É manteiga, não é margarina. E você vai cortar cinco cubinhos e vai jogar. E vai amassar um pouco com a ponta dos dedos. A farofinha, você vai acrescentar um ovo inteiro, mais duas gemas. O que que eu faço com a gema? Eu dou aquele pequeno beliscãozinho e tiro essa película. E descarto essa película. Aí, eu acrescento aqui. Você vai misturar até unir os ingredientes secos. Ela fica assim, uma massa úmida. Não muito úmida. Mas ela fica quebradiça. É tipo uma massa podre, só que adocicada. Você nunca deve solver esse tipo de massa. Você deve misturar tudo delicadamente com a ponta dos dedos. A partir daqui... Isso vai depender do tamanho do ovo que você estiver usando. Por exemplo, aqui eu estou usando um ovo grande. Então, é um ovo inteiro grande, mais duas gemas. Se o ovo aí que você estiver usando for muito pequeno, que às vezes vem pequeno, você usa um e meio a dois de ovo inteiro. Espalha no fundo e nas laterais. Assim. Com a ponta dos dedos. Feito isso, depois que você espalhar ela na assadeira toda, você pressiona assim essa base aqui no cantinho, pra não ficar grosso aqui. Procura nivelar de forma igual. Pra não ficar uma parte grossa, uma outra fina. Feito isso, você leva pra assar por uns 20 minutos em forno baixo. Ou até que você toque ela esse minuto. Se ela estiver bem assada, você deixa esfriar. Enquanto isso, você vai preparando o recheio. Porque a base da torta tem que estar fria completamente. Você vai precisar de uma xícara de leite integral. Pode ser desnatado se você preferir. Uma xícara de leite. Aí você põe na panela o leite. Você vai pegar cinco colheres de sopa de água. Um pacote de gelatina e colou sem sabor e hidratar. E leva pra aquecer 15 segundos no micro-ondas. Pra ela dissolver a gelatina. Depois que dissolver a gelatina, você reserva e aquecer o leite aqui pra acrescentar os outros ingredientes. Meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro. Quatro gemas. Aí você tira a película da gema. Dá um pequeno beliscão, como eu fiz no passo anterior. A gema separada das claras. Opa, de essência de baunilha. Extrato de baunilha. 300 ml de creme de leite. Pode ser aquele de caixinha. 300 gramas de chocolate. Pode ser meio amargo. Pode ser ao leite. Mas se você usar o leite, você diminui um pouco o açúcar pra não ficar muito doce. Se você aquecer aqui o leite, você acrescenta o açúcar de confeiteiro. Meia xícara de quatro gemas. Sem a pele, sem a película. E vai mexendo quando você põe a gema. A mesma quantidade de gema, que são quatro, você vai separar as claras pra bater em neve. Pra fazer o merendo. Acrescenta aqui o chocolate na gema. Mexe o chocolate até que tá totalmente derretido. E tido, você acrescenta aqui a gelatina derretida, dissolvida. O extrato de baunilha. Gelatina de chocolate, você acrescenta o creme de leite. 300 ml. Mistura bem aqui, depois reserva pra ver como fazer o merengue. Ou glacê, tipo suíço. Você vai pegar meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro. Neste caso, eu vou estar usando açúcar de confeiteiro. Você vai acrescentar o açúcar aqui nas claras frias. A tigela que você vai usar no banho. Vai mexer aqui essas claras junto com açúcar. Não só até dissolver o açúcar que tá aqui junto com as claras. Mas até ele ficar transparente, a clara ficar transparente aqui, sem você ver o açúcar no fundo. E perder aquela viscosidade. Tipo assim, aquele aspecto de cola. Você só toma cuidado pra não cozinhar a clara. Ficou aqui, perdeu a viscosidade. Quando perder essa viscosidade, você bate até ele virar um glacê assim, firme. Você vai acrescentar um glacê aqui. Misturar aos poucos, delicadamente. Massa assada e freia. Recheio misturado. Você passa aqui o recheio pra massa. Leva pra gelar até firmar. Leva pelo menos de 3 a 4 horas. Depois de gelada. A base da torta fica fininha. Crocante. Quebradiça. E aqui. Super delicado. O sabor fica maravilhoso. Boa, pequeno. Boa, pequeno. Boa, pequeno. Boa, pequeno. Obrigado.